E aí pessoal do canal, hoje é dia de mais um teste aqui, comprei mais uma placa flexível, eu já tinha comprado uma de 250 watts, na época paguei R$ 570, agora eu adquiri outra e o preço baixou, comprei por R$ 420 e já deixei o link aí na descrição do vídeo. Agora são duas placas de 250 watts, cada uma entrega 50 volts de tensão VOC. Qual a intenção de utilizar essas placas? Eu vou ligar essas placas em série, em um inversor híbrido e ver se ela consegue manter aí esse inversor híbrido. Porém, antes desse teste, nós vamos fazer aqui um teste de potência real dessas placas. Eu estou aqui com dois testadores profissionais, um Zibo e um NIT e nós vamos verificar a potência real dessas placas flexíveis. Vamos agora testar cada placa dessa. Vamos agora para o teste pessoal, vou utilizar esse Zibo aqui de 1000 watts, um medidor de placa solar e o UNIT, é o T673 PV. Vamos utilizar essas duas máquinas para ter certeza aí da potência entregue, para ver se nossa experiência com o híbrido vai dar certo. Vamos testar aqui a potência real agora utilizando o Zibo. Já conectamos aqui a placa solar, vamos ligar nosso teste e vamos dar o comando manual para fazer o teste de potência. Vamos lá? Já conseguimos 230 watts nessa placa. Veja se consegue ver. 230 watts com 47.7 volts de VOC, corrente de 5.3 amperes nessa primeira placa aqui. Vamos utilizar agora o testador UNIT e repetir o teste de potência da placa com outro testador diferente. Vamos lá? Vamos dar o OK aqui manual e começando a testar. Vamos aguardar o resultado. Conseguimos aqui com essa 210 watts. Vamos repetir o teste. Vamos repetir o teste. Afasta aqui do sombreamento. Vamos repetir, porque às vezes passa uma nuvenzinha e dá uma pequena variação. Vamos repetir novamente o teste manual. Conseguimos novamente 210. Vamos verificar com outro testador, porque está dando uma pequena passagem aqui de nuvens. Vamos ver se reduziu. Também no Zibo. Mais um teste aqui. 231 watts no Zibo aqui. Voltando para o UNIT. Como o sol vai variando, vai passando a nuvenzinha, a gente tem que estar repetindo para ter um resultado mais fidedigno. Vamos repetir o teste. E realmente subiu mais 222. Isso depende aí do instante que as nuvens estão passando aqui. Agora vamos medir essa outra placa e verificar também a potência e a tensão máxima nela. Vamos agora testar a segunda placa, que na verdade foi a primeira que a gente encomendou. Já conectamos aqui no UNIT, o T673PV, e vamos fazer a primeira medição. O sol melhorou agora, está com intensidade mais forte. Veja, só por causa disso, 251 watts com 48.1 volts PV. Ou seja, se elas entregarem, como estão entregando aqui, 251 watts, nós já teremos 500 watts pico e mais ou menos 98 volts de tensão. Suficiente aí para a gente iniciar nosso teste com o híbrido. Vou mudar só o testador, fazer mais uma leitura aqui no UNIT. Um sombreamento já cai para 229. Por isso que a gente tem que ficar pegando momentos aí para saber a potência real dessas placas. Vamos fazer a terceira medição aqui. Vamos lá, de forma manual. Mais uma medição. 238. Mas a gente já viu que chega em 251, dependendo do momento. Vamos pegar nosso segundo testador, o Zeebo, e vamos conectar a placa. Vamos tirar aí mais uma prova. Leitura manual, 242 watts no Zeebo. Ou seja, chega aos 250, dependendo aí do momento, da intensidade solar, mas até passou, 251. Agora vamos tentar preparar o sistema para a gente fazer em breve o teste com o inversor híbrido, com duas placas flexíveis. Vejam o que é o teste. Quando o sol aperta, chega aí no 264. Tudo depende da intensidade do solo no momento que a gente está gravando. o mesmo do que é o que é o forte que a gente está gravando. Tudo depende do momento. Música Mais um com o Zibo Tudo depende do momento Música Música